Gente, desde as primeiras horas da manhã de hoje, os desembargadores do Tribunal Federal da 4ª Região em Porto Alegre estão reunidos para decidir se mantém ou não a sentença do juiz Sérgio Moro contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Bem, ele foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão pelo crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O clima para o julgamento do recurso é de expectativa em todo o Brasil. Aqui em Sergipe não é diferente, tanto é que a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, realizou um ato público esta manhã na cidade de Estância em frente ao prédio da Justiça Federal. Inclusive, a BR-101 também foi interditada. Os manifestantes marcharam com bandeiras debaixo de muita chuva. O movimento Sem Terra também esteve presente no ato. Está aí imagens diretas da cidade de Estância desse movimento aí, logo nas primeiras horas da manhã de hoje, tá? Só não pode interromper trânsito, né? Porque ninguém tem a obrigação de ficar esperando a boa vontade, tá bom? Olha, os movimentos populares, inclusive, estão organizando um ato público a partir das 15 horas na Praça General Valadão. Quem vai trazer as informações é a repórter Candice Matos, que está ao vivo com o representante da Frente Brasil Popular. Candice, como é que está a expectativa para esta manifestação a partir das 15 horas? Boa tarde pra você. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral. Olha, desde ontem acontecem manifestações aqui em Sergipe. Os movimentos sociais integrados tentam mobilizar a sociedade para esse julgamento tão importante e que muitos cientistas políticos indicam que vai mudar o rumo da história do nosso país. Estou aqui ao lado do Raul I Sena, ele que é representante da Frente Brasil Popular aqui no Estado. Vai poder falar com muita propriedade sobre essa manifestação, essas manifestações. Qual a intenção de vocês, além de chamar a atenção da sociedade, é convencer realmente de que esse julgamento precisa ter um pente fino, na verdade, das pessoas para a decisão final? Boa tarde, Candice. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a vocês que nos assistem. O que a gente quer é que o povo decida se Lula é culpado ou não, que permita que Lula vá às urnas e não que o judiciário defina isso. O único poder da República que não compõe, não integra pelo voto. É o único poder que seus juízes, seus desembargadores, seus ministros não são eleitos pelo voto direto. Mas são através de concursos públicos também, que é muito bem que assim seja. Porém, o Legislativo e o Executivo são a gente que escolhe, a população brasileira que escolhe seus representantes. E o Judiciário não. Então, a gente não acha justo, não acha legítimo que o Judiciário, através de uma continuação de um golpe, que foi dado em 2006 na Presidenta Dilma, que tire a principal referência popular que o Brasil construiu na segunda metade do século XX e o maior presidente da história do Brasil, que retire o dupleito desse ano, através do famoso tapetão, como a população conhece. Exatamente por isso essas manifestações. Hoje à tarde, às 3 da tarde aqui, vocês têm uma expectativa de público? Como é que vai ser nessa tarde aqui na capital? E também há manifestações no interior. Hoje, às 15 horas, aqui na Praça General Valadão, será a concentração, com previsão de saída para as 16 horas, né? Isso é uma caminhada aqui curta pelo centro, provavelmente. A gente tem uma expectativa de público girando em torno de 5 a 10 mil pessoas. Não serão atos como foram o de abril, que deu 20 mil pessoas aqui nas ruas, em Aracaju, devido a a gente adotar uma outra estratégia para as manifestações agora, nesse momento, que é fazer atos também no interior. Então, nós tivemos atos ontem em Lagarto, no final da manhã, início da tarde, e vigílias nas cidades de Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo, Porto da Folha, Gararu. E hoje, atos também em Itabaiana, em própria A e em instância, como foi mostrado aí no vídeo. Então, isso faz com que a gente leve a Frente Brasil Popular e as nossas reivindicações para o resto do Estado, para o máximo possível de pessoas lá. Porém, a gente faz um ato aqui com essa expectativa de público, mas com uma capilaridade muito maior. Agora, sempre todos os movimentos muito pacíficos? Sempre, todos os movimentos. Não é a pretensão tentar radicalizar, tentar fazer algo mais radical. A ideia é nos manifestar, mostrar o que a gente quer, que a gente não aceita esse julgamento. Da mesma forma que diversos canais de imprensa, de comunicação, divulgam e tentam pautar o julgamento a sua maneira, a nossa forma de manifestar a nossa posição é indo às ruas. Agradecemos, aproveito aqui essa deixa para agradecer o espaço que a TV Atalaia nos dá para falar sobre as nossas reivindicações. Foi o único canal de televisão que, nesse momento, nos procurou para que a gente pudesse expressar a nossa opinião, a nossa posição. E aqui em Sergipe, tirando a TV Atalaia, o único lugar que a gente tem para manifestar é as ruas. Então, vamos às ruas pacificamente, e hoje às 15 horas, aqui, a partir da Praça General Valadão. Muito obrigada, Raul, pelas informações. E com esse pensamento, quem estiver em casa e quiser participar, é que tem que vir às ruas. Agora, com muita calma, sem essa intenção de baderna. Não é isso, Tiago? Segue com você aí no estúdio. Imprescindível isso que você está falando agora, tá bom, Candice? Obrigado pelas suas informações. E olha, é por hábito mesmo, tá? A TV Atalaia tem esse papel democrático de ouvir sempre os dois lados de uma mesma moeda e dar voz a quem precisa. Bom, a informação que nós temos agora é que o desembargador, relator do processo, manteve, está mantendo a sentença de Moro contra Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Exatamente, o julgamento está acontecendo desde as primeiras horas e, pelo visto, não tem hora para terminar. Nós vamos acompanhar aí, ao longo da nossa programação, tá bom? E aí E aí E aí